Música Igreja Kadosh do Nelson Costa, Assembleia de Deus Em todo o tempo Bom A Avenida Loto Música Esse é o pastor A Auxiliar do Pastor Música Após eu poderia manter o ponto de referência Música Olha os dias de cultos Terça-feira às 19h Quarta-feira às 18h30 Minutos e a quinta-feira às 19h30 Domingos às 19h Música 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 Música